Música Olha só, estamos aqui no comecinho da estrada do distrito de Itaiasuperba em Mogi das Cruzes no sítio Terra Brasilis, onde vai acontecer a comemoração do dia das mães dos alunos do Colégio Brasilis e vai ter muita emoção com certeza Música Muita emoção, confraternização, muita coisa bacana que acontece aqui no dia das mães do Colégio Brasilis E quem vai falar com a gente, mais uma vez, é anfitriã da festa, recebendo o público, os alunos, os professores com muito carinho Eloísa, como é que é? Vai receber a família do Colégio Brasilis hoje aqui, né? Novamente nós estamos aqui, um dia muito lindo de sol Ontem não estava tão bom, mas meu santo é forte, deu tudo certo E é uma alegria receber todos os familiares do Colégio Brasilis E o dia das mães, dia das mães é muito significativo É sensibilidade, é amor, é carinho, é tudo de bom Olha, sábado de manhã, os pais chegando, as mamães chegando para assistir 13 apresentações de dança aqui no sítio Terra Brasilis Muita emoção vai rolar hoje, com certeza, né? Vai, vai, muita emoção Hoje nós preparamos uma festa com o tema Um Jardim para a Mamãe Então vai ser todo baseado em flores e um jardim Porque elas são flores, né? É isso? É, elas enfeitam, por onde elas passam, elas enfeitam Como é que tem sido a dedicação dos alunos no período de ensaios? Como é que foi isso? Olha, não só dos alunos, mas dos meus professores, são nota 10 Tudo que a gente precisa, eles fazem com o maior esmero, com carinho Olha, é só assistindo para saber E é isso que a gente vai assistir agora Mas antes, eu quero que a Heloísa fale como mãe Como é que é? Foi difícil criar os três filhotes? É, mãe sofre muito É muito bom ter filhos, mas a gente sempre está com o coração na mão Padecer no paraíso, dizem isso, né? É, porque os filhos crescem, você pensa assim que não vai ter mais problema Mas a gente como mãe, eu acho que é até a morte mesmo Missão cumprida hoje em dia também como mãe, né? Filhos adultos, criados, com filhos também, com netos, Padre Heloísa, né? É, mas para a mãe parece que eles nunca cresceram, continuam bebê Bebezão Vamos então para as apresentações de dança aqui no Colégio Brasílios Eu sei que está rolando uma concentração aqui, uma pressão Daqui a pouco tem apresentação, eu sei de tudo isso, mas eu sou cara de pau, eu vou interromper mesmo E eu vou atrapalhar vocês aqui Tudo bom? Tudo jóia Faz parte da pressão, né? Como é que é coreografar essas danças? Como é que foi? Olha, nessa festa foi mais as professoras que se reuniram e montaram E eu fui dando uma ajuda para elas, organizando todas as danças Então, esse privilégio também é mais das professoras, né? Que estão ajudando cada aluno E é parabéns para elas, né? Como é que foi as ideias de montar esse tema também? A ideia principal partiu da nossa diretora, Dona Heloísa Que quis homenagear as mães esse ano com o jardim, né? E aí nós fomos trabalhando em cima desse tema Durante, ao decorrer do primeiro bimestre aqui Que a gente foi bolando, como seriam as danças O que tem no jardim E aí foram surgindo as roupas, as danças e a festa toda Esse lugar aqui ajuda muito com o tema, né? Muito, muito A ajuda é lindo O dia está maravilhoso O céu está azul Então, ajudou demais Sobe, chuva Sobe sem parar Sobe, chuva Sobe, chuva Vamos ver o pôr do sol E dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos Passe a peito nuvens no céu Coração de quem faz a guerra nascerá Uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Mas a igreja Vai avalar Quando o meu amor passar Escolhe coração É vida, emoção Figurino baseado no nosso tema Um jardim para mamãe Nós tivemos uma reunião Uma vez definido o tema Cada professora, ela teve liberdade Na escolha dos personagens Então, uma professora escolheu Joaninha no jardim A outra escolheu o semeador Outra professora escolheu o grilo Música Oh, alegria Oh, 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 oh Oh, alegria Se não pudermos成 o Wikipedia Só humble E se recuperar só surgem Vê você crescer e sia melhor Faz-me alegria Veja você crescer e ser melhor Poesia, poesia, como se eu fosse flor Você me chega, como se eu fosse flor Você me nega, como se eu fosse flor Pra onde foi você flor Com seu perfume de amor O que é que eu vi de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que dei você pra mim A flor que vem me lembra A flor que é cardinal A flor que muito beija A flor que é a flor Parece a mesma flor, só no meu coração Quando se eu negou, foi de cima A catadinha é uma emoção diferente, né? Eu sempre me emociono muito com esses eventos do Brasilis É uma coisa muito bem preparada, muito bem organizada Eu acho muito bonito esses eventos Sempre a gente acompanha, vai nas reuniões Participa das festas que tem Dia das mães, dia dos pais Os professores são muito organizados Muito carinhosos Eu gosto muito, tô muito contente com esse colégio A gente tá sempre na escola Tá sempre participando Uma delícia, a gente ama a família Brasilis, com certeza Você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico com o zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem E eu vou mais Amém